Fiquei super contente Nossa, só que aí ela falou assim Detalhe, é assim, a gente só pode Chamar você pra entrevista se você concordar Que pode viajar Aí eu nem pensei, concordei Falei, concordo Fui falar pro meu marido, ele falou assim Você não é louca, né? Lógico que você não aceitou Eu falei, lógico que eu aceitei Aí ele já ficou bicudo, né? Aí ele falou bem assim pra mim Ah, você escolhe o serviço aqui Aí eu olhei pra cara dele e falei assim Você quer que eu mudo hoje ou amanhã? Me chamo Andréia Andréia da Silva, tenho 34 anos Assino dia 23 do 6 de 87 Na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso Sou a primeira maquinista TRO É felicidade demais Mas é estampada no rosto Assim, sabe? Quando nós chegamos lá pra entregar esse currículo Lá na... No hotel Gente, mas eu vi só homem Só homem Aí eu perguntei pra menina Falei assim Vocês não contratam mulher? Porque eu só tô vendo homem Só eu e minha amiga aqui Ela, não Nós vamos contratar Aí eu falei assim Mas você não tem experiência, não Ela, não A gente A gente faz o... Ensina, né? Aí eu... Então, fechou Vim embora, mas sem perspectiva nenhuma Porque eu falei Nossa, duro que aquele tanto de gente, né? Vai me chamar O telefone tocou, né? Aí a mulher pegou e falou assim Desculpa, tá incomodando É que é feriado Mas eu sou... Eu tô fazendo entrevista pra rumo Você deixou um currículo no hotel Nossa Na hora eu gritei Errou! Aqui tá rumo! E ao mesmo tempo eu pensava de mim assim Será que eu consigo, né? Consigo fazer aquele serviço lá Que é de homem fazer Trabalhar anoitada Será que eu consigo? Olha Essa inclusão de mulher hoje no mercado Eu trabalho Fazendo coisas que Geralmente muitos Acreditavam que a mulher não conseguia Eu me sinto assim Honrada em estar fazendo isso Falar pra você que é fácil Não é Quando eu entrei lá Ouvi comentários assim Ah, essa eu não dou um verão E aqui dali parece que era um emotivo ali pra mim Eu consegui Pra me mostrar pra você, cidadão Que eu vou passar primavera e mais primavera E até então Eu achava que eu não conseguiria, né? Trabalhar fora de casa E aquele lugar ali me mostrou Que eu sou capaz, né? O pessoal Eu fui muito bem recebida, né? O pessoal da Rumo Eles me deram oportunidade Graças a Deus eu tô cumprindo meu papel lá Mas é igual eu falo A gente tem que se apaixonar Pelas coisas que a gente faz Quando eu fui pra Ferrovi Eu já comecei a gostar daquele barulho Comecei a me identificar Falei Nossa, é isso que eu quero É isso que eu quero Comecei a gostar Saio da minha casa Com paixão pra ir pra lá Meus olhos brilham Quando eu vejo uma composição chegando Aquela buzina pra mim, assim É uma música pros meus ouvidos Eu me sinto muito Eu fico muito feliz Eu não sei nem descrever A felicidade que eu tô naquele lugar, sabe? Então, assim Mulheres Ah, tô de cabeça baixa E acho que não vou conseguir Porque eu sou mulher Não pensa dessa forma Mulher Se pudere Lute por você Consegue as coisas por você Seja você Se ama em primeiro lugar Mulher Você consegue também Música E aí E aí E aí